Respire, respire o ar que vem da América Esse é o lugar onde nascem os sonhos que você quis Fique rico, vou tentar, não pare até chegar lá Respire, respire o ar que vem da América O ar que vem da América Respire, respire o ar que vem da América Você faria tudo pra estar na América Roubaria, mataria o que for pra estar na América Pois lá o seu sonho é real e não há onde está Sair do terceiro mundo, respirar o ar da América Respire, respire o ar que vem da América Esse é o lugar onde nascem os sonhos que você quis Fique rico, vou tentar, não pare até chegar lá Respire, respire o ar que vem da América O ar que vem da América Respire, respire o ar que vem da América O ar que vem da América Respire, respire o ar que vem da América Olá meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo Tchau